Fala pessoal, eu sou o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e eu estou aqui para mostrar para vocês o resultado final do primeiro trabalho finalizado neste ano de 2021. Maquete aqui do estádio do Arruda, estádio Mondão do Arruda lá do Santa Cruz do Recife. Maquete essa encomendada pelo cliente Bruno Lopes. Ele pediu algumas características diferentes comparado com as que eu fazia anteriormente. Se vocês forem reparar aqui não tem nem aquele canal, nem as árvores. Ele pediu para que eu fizesse só maquete e que assim ela ocupasse mais espaço aqui nesta tábua que eu faço. Esta tábua tem 30 centímetros por 40, vocês podem ver aqui de lado, ela está bem no limite aqui do tamanho da tábua. Então eu consegui colocar alguns detalhes a mais, vou tentar dar uma focadinha aqui. Nas partes internas aqui, também a questão de pilares, todas as proporções aqui, eu tentei respeitar o máximo possível as torres de acesso aqui. Então, já que a maquete era um pouquinho maior, cerca de 20% maior do que as que geralmente eu faço, consegui incrementar com alguns detalhes a mais. Então esse é o primeiro trabalho feito no ano de 2021, que eu comecei ainda em dezembro do ano passado e finalizei agora no início do ano. E na sequência aí vão ter mais arrudas, também vou ter outras maquetes, vai ter ele do retiro, vai ter outros clientes aí que também estão esperando, alguns estádios diferentes. Então se você gostou desse trabalho, quer ver mais maquetes, mais trabalhos que eu faço, camisetas, outras coisas que eu faço, é só entrar em contato através das redes sociais. Tem a página no Facebook, que é facebook.com.br crazyartsonicnm. Tem o canal no YouTube, que é o mesmo nome, crazyartsonicnm. E se tu me segue no Instagram ou no Twitter, é a mesma arroba que é arroba sonic__nm. É isso aí.